A vitalidade do Grupo Desportivo Independente, que comemorou 68 anos no dia 18, foi destacada pelo Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina. É absolutamente notável, tal como já aqui foi dito, haver sócios com 50 anos aqui presentes e que dão de facto esse testemunho e a identidade, e por isso é que o Grupo Desportivo Independente se tem mantido de uma forma com altos e baixos, faz parte de todas as instituições que têm esta vida, mas que se mantém intacto com as marchas e com muitas outras atividades que são de facto a panagem desta diversidade. O Altarca, que participou na cerimónia de mais um aniversário da instituição, enalteceu o empenho e dedicação dos dirigentes associativos. Não é fácil conjugar a vida profissional, a vida familiar, como todos vós bem sabem, mas acima de tudo dar um bocadinho para poder também elevar aquilo que é o espírito associativo. O presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Luís Matos, garantiu que a Junta tudo fará para continuar a acompanhar e a consolidar o apoio ao movimento associativo, seja através dos contratos, programas celebrados com as coletividades ou por via de outros apoios. A sessão solene contou com uma homenagem aos sócios que completaram 50 e 25 anos de filiação, bem como a atletas que têm contribuído para a projeção da coletividade em várias áreas. O programa comemorativo começou com o hastear das bandeiras, acompanhado da fanfarra do agrupamento de discuteiros da paróquia de São José, a que se seguiu um almoço convívio. O grupo desportivo independente foi fundado a 15 de maio de 1956, na estrada das Montureiras Novas, Freguesia de São Sebastião.